Cara, legado, assim, sabe, dos caras que já foram, mas as músicas estão até hoje aí, né, e cara, como isso é importante, né, eu nunca esqueço a primeira vez que eu escutei Bummer Episódio, cara, abriu assim minha cabeça e pum, sabe, eu não sei, eu lembro até hoje da sensação, assim, não tem como esquecer, cara, é muito, claro, não só essa música, né, mas essa música me marcou muito, assim, do Queen, enfim. Eu nem me lembro quando que eu comecei a escutar Queen, mas eu acho que eu comecei, acho que eu comecei escutando Under Pressure ou River Rock, e aí eu comecei a escutar mais coisas, eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos, e eu não conhecia outro tipo de música, a não ser, tipo, eu cresci num ambiente que escutava só bailão e satanejo, né, e aí eu vou dizer que eu até não gostava muito de música, porque nunca foi meu estilo, assim, nunca, né, tal, hoje em dia a gente desenvolve, né, uma ideia mais eclética, Mas eu sempre fiquei meio broxado com música por causa disso, né, porque não era muito meu estilo, aí eu conheci Queen, e aí abriu muita coisa, assim, sabe, eu fiquei, nossa, cara, eu ficava escutando várias e várias, até hoje, às vezes, eu pego e vou escutar, sabe. Sim, ampliou o horizonte total, assim, né, cara, um barra, demais.